Olha só, a gente tem mostrado ao longo dos meses prédios abandonados aqui em Maceió. Hoje recebemos um vídeo que mostra o prédio de uma antiga agência bancária abandonado, que está ali na antiga Rua do Sol, né? Por lá há muita destruição, como mostra agora a Mônica Hermírio. Tudo foi destruído. Portas arrancadas, forro de gesso quebrado e até a tubulação do ar-condicionado foi danificada. Este elevador vai precisar ser trocado e toda a parte elétrica foi levada. O prédio que fica na Rua do Sol, no centro de Maceió, estava fechado há alguns meses e deveria passar por reparos simples para que o novo inquilino, uma nova instituição financeira, pudesse iniciar as atividades. Os trabalhadores que vieram do Recife começariam a manutenção nesta terça-feira, mas foram surpreendidos com a destruição. Inicialmente a gente pensou que o prédio estava intacto, né? Quando solicitaram a prestação de serviço, era só para fazer uma manutenção, né? Para reativar e colocar o prédio até o dia 10 para funcionar. De repente, quando a gente chega aqui, a gente até está instrando, não, deve ser esse aqui não. E andamos aqui na avenida e voltamos e confirmaram que o local era esse. Quando a gente chegou, o pessoal estava depredando, levando, vandalizando, certo? A gente pediu para eles saírem, eles não queriam sair, só saíram quando virou um carro do guarda municipal, certo? E a gente entrou e ficou assustado, né? A gente nunca viu uma situação dessa. Este homem, que prefere não se identificar, registrou a depredação na última sexta-feira, logo quando ela aconteceu, e enviou para a nossa produção. Ele presenciou o local sendo vandalizado. Quando eu cheguei aqui no local, no escritório, à frente, eu vi toda a movimentação dos feracolos, né? Que são os dependentes que aqui, com o ferro na mão, com a marreta, metendo a marreta para cima, puxando o cabo, puxando os ferros, os alumínios que tinham. Fizeram a maior bagunça aqui, arrancaram as portas. E, assim, eu me indignei, porque o descaso até da polícia, que passa no local, viram e não fizeram nada. Eu liguei, me desfiquei e não vi uma viatura passar por aqui. Falei, inclusive, que estavam aqui, que tem uma quantidade de três a quatro pessoas no local e não vieram aparecer. Disseram que faz uma semana que o pessoal estava deteriorando isso aqui, do lado da, praticamente, Secretaria de Segurança Pública, civil e ninguém deu uma iniciativa. Muito chato. Porque você chega aqui pensando que vai ter uma segurança, porque a função da polícia é o quê? Preservar. Isso aqui ficou aleatório. Você vê que banalizou mesmo. O pessoal veio, defecou, ficavam com medo, dormindo aqui, acabaram com o elevador, com tudo. Com tudo, não tem nada que preste. Não vai dar para aproveitar nada? Nada, nada, nada. Nem a entrada, que eles quebraram tudo. Você pode ver que quebraram todos os vidros. Não já tinha invadido, para que quebrar o vidro? Não é que quebrar tudo. O prédio está completamente destruído, mas ele estava em total condições de uso. De acordo com a Aliança Comercial, ele fazia parte de um dos 50 prédios aqui no centro de Maceió que estavam abandonados. Muitos prédios estão nessas condições, sejam eles públicos ou privados. Mas a Aliança Comercial ainda pede que as autoridades possam dar um destino ou realizar fiscalizações periódicas para que esses prédios tenham um destino útil aqui na cidade. Iniciamos a semana com mais uma cena lamentável aqui no centro de Maceió. A Aliança Comercial, por diversas vezes, levantou e repassou às autoridades competentes o crescente número de imóveis abandonados aqui na região. Ontem nos reparamos com outra situação muito triste, onde um imóvel que não estava abandonado, um imóvel que estava recentemente alugado a um grande banco de renome nacional, teve a estrutura invadida e depredada por vândalos, causando na sociedade um sentimento de impotência e de impunidade. Situação esta que a gente mais uma vez clama aos poderes constituídos para que revejam seus procedimentos de segurança, para que a sociedade e a coletividade e o maceióense não precisem mais uma vez experimentar situações tão constrangedoras e que nos causa realmente muita insegurança. Olha só, em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, informou que vai enviar fiscais para averiguar a situação desse imóvel que estava fechado. A CEMURB reforça que seu trabalho de fiscalização urbanística se estende para a identificação e a notificação dos imóveis e terrenos em situação de abandono. Aí, eles falam também sobre a segurança, a nota fala sobre a segurança no centro e a polícia militar informou que o primeiro batalhão, que é a unidade responsável pelo policiamento aí nessa região, possui uma ordem de policiamento ostensivo permanente no local, com viaturas motorizadas de área e na mobilidade de força-tarefa. Ainda segundo a PM, as atividades de policiamento contam também com o reforço diário de equipes do programa Honda no bairro. Apesar dessa ronda, alguns prédios estão sendo vandalizados, fica difícil também saber o que está acontecendo no interior dessas edificações, se umas estão abandonadas e outras estão somente fechadas, porque, inclusive, esse prédio já tem uma destinação para uma outra ocupação que vai acontecer em breve. Então, é uma situação de prédio fechado e a polícia pode até passar na frente, mas não perceber o que está acontecendo no interior. Então, é difícil, mas para quem trabalha e mora perto, fica realmente a sensação de insegurança, medo, abandono e muita desordem, visto que eles entram e fazem o que querem lá dentro, né? E é isso que a gente está trazendo, a reclamação dos comerciantes e as pessoas que moram na região do centro, que estão assustadas e denunciando outros prédios, no caso, sim, abandonados. E é isso que a gente está trazendo.